Foi regulamentado hoje o cadastro do Fundo do Idoso. A iniciativa quer aumentar a arrecadação para a promoção dos direitos das pessoas idosas. Em 2014, o fundo reuniu 9 milhões de reais. Com o cadastro, será possível adequar fundos regionais com pendências e dará início à busca ativa de 279 fundos em situação regular que ainda não tem cadastro. Pessoas físicas podem doar até 6% do valor do imposto devido, enquanto pessoas jurídicas podem destinar até 1% do imposto calculado pelo lucro real.